Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã Quero mudar de gato Vem mudar de gato Vem mudar de gato Vem mudar de gato Vem mudar de gato Aquele batal tá na boca de toda a nova vida, cara Vem mudar de gato Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco você tá no pau Dia trinta e um você tá de novo Quia trinta e um, você sonda de novo Quia trinta e um, você sonda de novo Banda de novo, renda de novo Lalulaviaza e to passou mal Se q se chicar um pouquinho Fez de gostoso hotel carnaval Fez de gostoso hotel carnaval Se você chicar um pouquinho Fez de gostoso hotel carnaval Fez de gostoso hotel carnaval Faz gostoso do hotel o carnaval Vai, 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 vai Pode ir, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, 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 vai Pode ir, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Pode ir, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, 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 vai Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Pode ir pra caralho até chegar o carnaval